Música Vou contar uma coisa, tem hora que a gente tem que se segurar para não magoar Mas eles subestimaram o Joinville e pagaram um preço muito caro Eu só entendo isso O Joinville não ganhou porque não teve capacidade Porque no primeiro tempo nós não existimos Para nós é uma vergonha isso aqui Simplesmente eu disse a eles no intervalo Porque se nós não disputássemos uma partida como se fosse um título E seria o último respiro da nossa vida Nós não conseguiríamos igualar com eles em força E aí eles iam ganhar de nós Iam passar vexame aqui dentro de casa E isso já está chegando no limite de suportar Os atletas têm capacidade para ver Eles estavam provando E eles não podem fazer isso O erro que nós tomamos, o gol, não pode acontecer Aí é um sono demais É trazer muita briga Desculpa a expressão Mas a desgraça toda para cima de mim E eu não posso deixar isso acontecer Já é uma pessoa experiente Que não pode deixar acontecer Nós aliviamos todo mundo quando podemos Mas também nós temos que saber que não podemos errar E quando foi sério Quando jogou Se jogou como jogasse no segundo tempo Não teria acontecido Então a prova que é interno É dentro dele o problema Se não resolver Os jogadores se não resolver o problema com eles mesmos Não adianta Aí vai ficar na corda bomba Isso não pode acontecer